Nós estamos saindo aqui do posto de combustível funil e vamos em direção ao parque ecológico da Barreira que fica na cidade de Itarareca. Bem pessoal, nós entramos no parque. A Barreira tem um estacionamento, tem a base de guarda-seleira e tem as trilhas. Nós vamos ver um dia um estacionamento. Aqui é o estacionamento do parque. Ali adiante tem uns quiosques para as pessoas descansarem. Aqui adiante tem um monumento que é uma homenagem ao soldado constitucionalista. Aqui é o local de informações turísticas. Aqui tem as platas informativas. Aqui tem a rota dos milhantes. Aqui tem o circuito para quem vai caminhar. E eu vou subir. Aqui pessoal, vai ter uma visão lá de cima. Eles colocaram na estafa aqui de um Cristo. E olha que legal. Muito verde pessoal. Muito verde pessoal, olha. aqui. Olha essa escadaria aqui. Lá vai o roberval e a princesa. Ele carrega a princesa e eu carrega a mochila. Que ela é mais pesada que a mochila quando a gente tem que carregar ela no colo. Olha, ela fica me esperando. Aqui pessoal, uma construção que está desativada, precisando de uma reforma. E aí pessoal, eu pretendo chegar lá embaixo. Só que eu acho que eu vou pelo outro lado. A outra escada parece mais seca. Nessa aqui, olha, corre a água. As andorinhas lá, olha. Vamos atravessar a ponte. Acho que choveu. A areia parou em cima da ponte. Muito lindo, olha. Eu vou do outro lado da ponte aqui. Vamos ver como é aqui. Olha, tem uma escadaria também para chegar lá embaixo. Legal. Depois nós vamos lá. Aqui pessoal, nós estamos embaixo da ponte. Os paredões de pedra. E eu vou continuar descendo. Aqui pessoal, eu vou continuar descendo mais um pouco, mas vai começar a ficar escuro. aqui. Aqui tem andorinhas, dá para ouvir o barulho delas. Aqui tem andorinhas, dá para ouvir o barulho delas. Ali tem uma pontidinha de água. Acho que eu não vou bem até lá embaixo não, pessoal. Tá ficando escuro. A Nossa Senhora ali, ó. Diz que essa aqui é a gruta da Nossa Senhora de Lourdes. Vai colocar ela ali em cima. As hondurinhas estão mais para baixo. Olha que legal. Ali tem o poço com a água. E lá no fundo, ó, tem uma abertura em cima, ó. As hondurinhas estão lá na claridade. Mas é pouca a claridade que vem. Eu não vou descer, pessoal, porque a escada está ficando linda. A água já está correndo pela escada. Então, eu vou subir novamente. Olha o piso. Os paredões de foda. Do outro lado, lá, parece mais seco. Dá para ir? Ah, aqui não tem acessado. É? Mas não tem acesso por lá de lá, correto. Não, é. Vamos pelo outro lado, vai ser mais seco. É, não, não tem acesso por lá de lá. Não, é. Se você desce ali, ó. É. Lá deu a sequinha. Olha o roberval carregando. Pega lá nas patas, viu? Pata de trás. Olha o roberval aí com a princesa. Meu Deus. Vamos tentar descer pelo outro lado. De melhor não. Descer esta escada. Aquela está aqui. Do lado do rio, onde já é Paraná. A outra escada era do lado de São Paulo. Essa aqui é do lado de Paraná. Ah, curioso. Estamos bem na divisa, né? Uma trilha com sombra. Olha que legal. Tem o paredão dos dois lados. Que legal, pessoal, olha. Ai, aqui está bem fresquinho. Deixa eu ver o barulho da água. A escada já está molhada. Olha as andorinhas. não sei se dá pra você ver elas estão pegando o paredão ali em frente diz que elas fazem de voadas ao entardecer e ao amanhecer é isso nosso benzinho começou pessoal agora ela vai no cola tem o pontilhão que tem essa informação aqui o pontilhão são as ruínas da antiga estrada de ferro que ligava o sudoeste ao sul do Brasil durante o período de 1909 a 1985 então nós vamos caminhar até ali para conhecer o pontilhão estamos quase chegando aqui no antigo pontilhão da estrada de ferro só que a princesa cansou e a Rê está levando ela né princesa porque eu acho que a perninha dela é curta para poder caminhar uma distância um pouco porque eu acho que já deve ter o que? quase um quilômetro até aqui né Rê? a gente foi parando é a gente foi parando é a gente foi parando aqui tem um deixa eu ver aqui gruta da santa chuveirinho é pontilhão que eu pensei que estava perto não está chegando eu já vi ele ali pessoal olha aí para cá é a chuveirinho deve ser uma aguinha boa e para cá daqui a pouco a gente chega lá a Rê continua levando a princesa agora cansou de levar nas costas está levando nos braços bom estamos chegando aqui na ponte se se lembra lá da data 1809 1909 1985 acho que foi isso que eu vi lá isso aqui funcionava legal olha aí uma estrutura aí pessoal olha eu queria dizer que o trem passava aqui interessante Rê é é é olha vamos ver aqui bem alto hein precisa quer ver também olha lá olhar é curiosa querendo olhar olha lá é olha lá interessante hein veja que não dá para passar para ir até lá né ah a gente não sabe se tem segurança não precisa ter coragem a gente tem medo de altura não não fala pela altura eu falo porque é de ferro você não sabe tanto que está não está reforçado está perigoso isso aqui ainda está bom quando você olha bem de perto eu hein ah olha aí que legal isso mesmo isso aí agora nós vamos percorrer a trilha do chuveirinho vamos lá bora princesa essa trilha é boa pessoal porque lá desce então é mais fácil olha estou curiosa para saber o que que é que é o chuveirinho aqui pessoal tem uma trilha que é assim mais no meio do mato né paredões de um lado paredões do outro eu gosto desse tipo de trilha eu gosto desse tipo de trilha mais selvagem olha aqui desbarrancou alguma coisa olha que legal olha que legal aqui devia passar água aqui né entre esses dois paredões agora é seco ali tem uma pontinha de madeira ali tem uma pontinha de madeira eu vou até ali e daí eu vou voltar olha que legal olha que legal olha que legal olha que legal tem uma pontinha aí em cima ó agora eu vou voltar olha aí pessoal aqui tem a placa do chuveirinho recorremos a trilha agora vamos descer aqui acho que a descida não é muito boa olha aqui pessoal eu estou descendo essa trilha aqui que são pedras para chegar ali no chuveirinho vou desligar porque é meio ruim o acesso aqui pessoal cheguei aqui a trilha era um pouquinho difícil mas valeu olha que delícia aqui que é a cachoeira do chuveirinho nossa que delícia essa é a cachoeira essa aqui é a cachoeira do chuveirinho nós percorremos a trilha até chegar aqui a água bem geladinha essa aqui é uma visão aqui do espia que tem aqui em cima e é por essa trilha ali que agora a gente vai voltar e aí e aí e aí e aí e aí